Música Começa no Johnny Mais uma vez com o Di Maria, tem espaço, faz o passe no fundo, boa bola no Vassoura, bateu pro gol, Renan sai da meta, faz a defesa Mais uma vez o pato pro gol 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 do Pato Futsal, Vassoura, jogadaça do Pato, abre o placar aqui no Meibraga, no detalhe do replay, primeira finalização do Vassoura, a bola voltou nele A sequência bateu na gaveta, marcando o primeiro tempo da partida, camisa 13 e Vassoura Sai na frente o atual campeão da Liga Nacional, boa jogada de Di Maria pela direita, Vassoura tentou na primeira, o Renan salvou Na segunda, nada pode fazer, mesmo sem ângulo, fez um golaço no Vassoura, lá na frente o Pato Futsal Arbitragem autoriza a cobrança Partiu pra bola o Di Maria, rolou no Joe, devolveu no Di Maria, bateu pro gol 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 do Pato Futsal De Maria, deu tudo certo como o Sérgio Lacerda quis, a bola foi pro fundo da rede Marca o gol, o Pato de número 2, que detalhe pra você da jogada Bola rolada no Joe, devolveu no Di Maria, sem goleiro, bateu, passou por 3, fundo da rede Pato amplia, marca o segundo, Gustavo Foi muito esperto no lance o Joe, viu que o Renan abafou na jogada, devolveu pro Di Maria Ficou apenas com dois jogadores de linha à sua frente, conseguiu deslocar os jogadores do Pagril Fazendo o segundo, amplia o Pato, 2 a 0 Fazendo o segundo, amplia o Pato Foi muito esperto no mesmo